Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Web Rádio Paratinga, a sua melhor companhia aqui, o sucesso acontece de verdade. Bom dia, caro ouvinte, bom dia a você, onde quer que se encontre, aquele abraço. É um prazer ter você aqui em nossa companhia. É um prazer saber que você está nos prestigiando, você está nos ouvindo. Onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja, aquele abraço. Web Rádio Paratinga agradece a sua colaboração, agradece a sua paciência. Bom dia a você, caro ouvinte, você em São Paulo, você em São Paulo, Rio de Janeiro, você em Maceió, você também no Piauí, você em qualquer canto do Brasil que está sintonizando, você também lá em Campinas, a nossa amiga Adriana, lá em Campinas, o nosso amigo generildo e parceiro do GKCD, o moral de Paratinga, está levando o nome de Paratinga. Divulgue o seu sucesso, divulgue a sua música no canal do nosso amigo generildo, no GKCD, que é o moral de Paratinga. Valeu, um abraço, um abraço.